Foram divulgados hoje os nomes dos 48 escritores brasileiros que vão representar o Brasil em março no Salão do Livro de Paris em 2015. A escolha considerou, por exemplo, o número de obras traduzidas para o francês e oportunidade igual para homens e mulheres. Este ano o Brasil é o país homenageado e vai contar com um espaço para a programação cultural no evento. A lista completa dos escritores contemplados está no site do Ministério da Cultura.